Olá, tudo bem, mulheres? Mulheres jovens, mulheres que acabaram de parir, mulheres mais maduras, mulheres mais experientes. Pois bem, eu venho aqui porque uma vez por ano, no mês de outubro, sabemos o quão importante é esse mês, ele nos alerta, nos lembra também da importância do autocuidado e da saúde das mamas. Uma vez ao ano, no mês de outubro, as campanhas de incentivo e educação do autocuidado e da saúde das mamas. Bom, por quê? Qual seria a relação da mulher com os seios ou com a mama? Como se dá essa relação? Bom, é uma relação de identidade feminina. Algumas pessoas falam que essa relação tem a ver com o cabelo, o tamanho do cabelo tem a ver com a feminilidade, mas na verdade não. A identidade da mulher consiste nas mamas, né? Vocês sabem bem sobre isso. Então, essa relação mãe-bebê também se dá através das mamas, do aleitamento materno, onde é criado um elo estreito entre mãe e filho, através do olhar, através dos sentidos. Além disso, é importante lembrar que a mama pode ser acometida de algumas doenças. Somente câncer? Não, não, não. Várias outras doenças, como por exemplo, durante o aleitamento materno, gorduras na mama. Bom, no mês de outubro é o mês ideal para que todas nós mulheres possamos voltar nossas atenções ao cuidado da mama. É exatamente isso. Você já cuidou da sua mama hoje? Agora, no mês de outubro ou ano passado, nesse mesmo mês? Então, mês de outubro é necessário que todas nós possamos estar procurando os médicos ou também realizando em casa o autoexame da mama de frente a um espelho, sentindo e apalpando. Nós vamos fazer juntos em breve, ok? Tchau!